Na valente terra nordestina A viralidade do sertanejo era a assinatura dele, como homem, procriador, reprodutor nato das regiões do sertão. Impedir-lhe de reproduzir era mais triste e cruel do que matá-lo. Ainda hoje, quando temos a vasectomia, que nada tem a ver com castração, em muitos lugares a maioria do sertanejo não aprova, ou melhor, não quer nem ouvir falar. Naquele tempo não sabemos o real motivo, significado, do porquê das castrações feitas em pobres roceiros pelos cangaceiros. No conceito social, o cabra estava lascado. A dor moral talvez doesse muito mais do que ter sido submetido a tal ato à base da faca peixeira, canivete ou navalha. Esse fato o desonra mais do que qualquer outra coisa, e só notamos ser esse o motivo de tão perverso ato. Em cada bando ou subgrupo de cangaceiros, havia aqueles que se destacavam em suas especialidades, como sangrar, torturar, ferrar, castrar e outras coisas. Como gato, zé baiano, mariano, atividade, falaremos nessa matéria da história de um cangaceiro, onde não vemos destaque algum em grandes combates. No entanto, destaca-se como castrador do bando de Lampião. Virgínio Furtado da Silva, tido por alguns autores como sendo natural da cidade de Alexandria, Rio Grande do Norte, mas essa citação carece de comprovações. Nasceu no ano de 1903. Casa-se com Angélica Ferreira da Silva, irmã dos cangaceiros Esperança, Vassoura e Lampião. Quando da morte dos sogros, Virgínio vai, junto aos cunhados e primos de Lampião, para a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, onde estabelecem moradia. Segundo alguns escritores, sua esposa vai a óbito por motivo de problemas de parto, ou mesmo de problemas no período porpério pós-parto. Quando a carta precatória é enviada pelas autoridades de Vila Bela, Pernambuco, para as autoridades cearenses, e a família tem que voltar de baixo de ordem, presa mesmo, para Pernambuco, e o sargento encarregado da escolta revela aos ferreiras um plano de os assassinarem, Virgínio e Ezequiel, irmão mais novo de Lampião, desgarram e entram no cangaço. Virgínio passa para a história como cangaceiro moderno, e Ezequiel, seu jovem cunhado, como cangaceiro ponto fino. Moderno ganha a confiança total do rei dos cangaceiros, e passa a ser a pessoa que vai buscar os valores que Lampião extorquia dos fazendeiros, coronéis e autoridades de pequenas cidades, fazendas, vilas e povoados no sertão nordestino. Moderno também se encarrega de que se alastre o terror entre os sertanejos. O medo toma conta da população quando se fala no bando de Lampião. Muito antes da divisão do bando de cangaceiros em subgrupos, Virgínio deixa alguns cabras sob o comando do cunhado, e esse passa a agir no Moixotó Pernambucano e Cariri Paraibano. Certa feita, moderno estando no município de Buíque, Pernambuco, em Catimbaú, próximo ao povoado de Morro Redondo, sequestra três cidadãos, Firmino Cavalcante, Eurico Monteiro e Domingos Deletriei, e exige 15 contos de réis. Os familiares não tinham como pagar e não quiseram enviar uma quantia tão alta, Então, o próprio cangaceiro manda segurar em um jovem de 22 anos, Manoel Luiz Bezerra, tira-lhe as calças, saca a faca peixeira e arranca fora o saco escrotal do pobre rapaz. A quantia de cinco contos de réis de cada um dos três, não sendo atendido, prendeu um jovem Manoel Luiz Bezerra, Manelo Lu, rapaz de 22 anos de idade, e castrou em resposta ao negativo retorno de seu pedido. Está escrito no livro Morena e Durvinha, Sangue, Amor e Fuga no Cangaço, de João de Sousa Lima. O cunhado de Lampião continua sua senda aterrorizando a população rural entre Buíque e Rio Branco. Estorque, rouba, toma e assassina a população indefesa. Transpõe a dívida para o lado paraibano e chega ao município de Imbuzeiro. Adentra e saqueia uma casa comercial da cidade. Faz dois jovens de reféns e passa a torturá-los com a ponta do punhal, na altura do abdômen e em seus dorsos, costas. Na base do ferro, entrando, perfurando a carne, os cidadãos Pedro de Alcântara Filho e Sebastião Sebas abrem o jogo e falam que estavam indo em busca de socorro. São executados, assassinados a sangue frio naquele momento. Na fazenda Ribeirão, propriedade do senhor Gedeão Hipólito Neves, moderno mata mais duas pessoas, o dono e um senhor chamado Zé Lourenço. Assim, prossegue o cangaceiro vaidoso, aprontando das suas em terras paraibanas. Até dar de cara com a volante do Nazareno Manuel Neto, nas terras da fazenda Fundão, travar um tiroteio e fugir sem deixar rastros. Voltando ao estado do Leão do Norte, sequestra um cidadão e faz de guia, obrigando-o a levar o pequeno grupo para terras alagoanas. Moderno lá pelos idos de 1930, já aos 27 anos de idade, viúvo, conhece Durvalina Gomes de Sá, na fazenda Arrastapé, propriedade do pai da moça e coito de Lampião, caindo de quatro por ela. Segundo vários escritores, a moça de apenas 15 anos também se apaixona pelo cangaceiro. Formam, assim, mais um casal de cangaceiros na Caatinga Sertaneja. A companheira de moderno, cangaceira Durvinha, como ficou conhecida, conta ao pesquisador e historiador João de Sousa Lima ter lembranças de uma castração que seu amado fizera em um rapaz apenas por ele não lhe ter respondido a uma pergunta, assim como arrancando a língua de uma senhora por ela ter se assombrado com o terrível ato. O cangaceiro aproximou-se, segurando o homem pelo colarinho, forçando ele a se ajoelhar. Outros cangaceiros juntaram-se ao chefe e extraíram o saco escrutal da vítima. Diante da situação, uma mulher gritou Valei-me, minha Nossa Senhora! Virgínio segurou a mulher, forçando ela a abrir a boca e puxando a língua para fora. O órgão do palato foi cortado, deixando a senhora com a boca pastosa por grande quantidade de sangue. Essas e outras façânias terríveis foram cometidas pelo cangaceiro moderno. Moderno era como seu cunhado Capitão Lampião, chefe morro do cangaço, vaidosíssimo então, manda colocar alguns dentes de ouro. Contam alguns autores que moderno, em confronto com a volante do tenente Pompeu, for atingido por um projétil em um dos joelhos. Desferimento ou por exferimento, jorra grande quantidade de sangue. A hemorragia leva-o a óbito. Particularmente, temos dúvida dessa morte por apenas esse ferimento, já que sabemos de ex-cangaceiros mencionarem o ferimento na altura do tórax, causado por uma bala de mosquetão, tão grande que dava para ver algum dos órgãos internos do famigerado fascínora. Sabemos também que, ao penetrar, a bala de fuzil faz certa ferida. No entanto, ao romper os tecidos e sair, o ferimento é várias vezes maior, ficando uma centelha de dúvida, pois quem relatou cita ver o cangaceiro de frente. Mas talvez esse seja mais um dos vários mistérios que encontramos na longa saga das trilhas históricas do fenômeno social cangaço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.